Opa, eu sou o Lucas e todo dia tem afiliado novo chegando no marketing digital, mas eles não sabem qual estratégia seguir e ficam meio perdidos. Então no vídeo de hoje, pra te ajudar com isso, eu vim fazer a comparação entre tráfego pago e tráfego orgânico. Pra você saber qual das estratégias seguir, eu vou trazer a estratégia de todos eles, todas as melhores estratégias de tráfego pago e de tráfego orgânico, pra você já poder tomar um rumo e decidir qual estratégia que você vai focar. Porque se você tá tentando fazer tudo de uma vez, eu já vou te avisar que não dá certo. Tem um vídeo meu aqui no canal que vai te falar isso, que vai te mostrar os erros dos afiliados iniciantes. Então se você já tá cometendo esse erro, já fica esperto, que assim que acabar esse vídeo aqui, você já vai descer aqui na descrição. Eu vou deixar nos cards também, pra você ir lá ver aquele vídeo. Porque se você pegar esse vídeo que eu mostro as estratégias e pegar aquele vídeo pra você aprender a não cometer os erros, você já vai estar na frente da grande maioria dos afiliados. São dois vídeos muito completos pra você. Mas então já vamos começar, eu já vou te falar de todas as melhores estratégias de tráfego pago. Quais são os sites principais, o que você tem que fazer, qual estratégia que é boa pra curto e pra longo prazo. Eu vou te falar tudo, então já vamos começar. Mas então já vamos falar das plataformas. As duas principais que você já deve conhecer é o Google Ads e o Facebook Ads. São as duas mais utilizadas, as mais conhecidas, as que dão mais retorno, mas também são as que tem a maior concorrência. Mas ainda assim elas são necessárias pra vocês. Se você quiser montar um negócio a longo prazo, quiser fazer alguma coisa de verdade que vai te dar uma renda muito boa, essas duas são essenciais, você precisa saber mexer nelas. Agora outras plataformas pra você fazer tráfego pago, que também são bem legais e que vão te ajudar muito, são Twitter Ads, LinkedIn Ads, Bing Ads, WallClicks, Tabula e tem várias outras também. Mas essa daqui, tirando o Google Ads e o Facebook Ads, são as outras principais também. Mas em todas essas, existem pelo menos três estratégias principais que são as mais utilizadas. A primeira é de mais curto prazo, é mais se você tá precisando de um dinheiro agora, se você ainda não tem um giro muito grande de dinheiro, ela serve pra isso. Pra caso você esteja começando, mas ela é de curto prazo. Que é você fazer anúncio direto pra página do produtor. Você fazer anúncio visando vender, mas anunciando direto pra página do produtor. Que aí você não precisa ter uma estrutura própria, você não precisa ter uma lista de e-mails, você não precisa ter uma série de estruturas que você teria que ter pra utilizar as outras estratégias que eu vou te falar agora. Por isso que essa é bem simples, você só precisa fazer um anúncio, fazer a segmentação do seu público, escolher, por exemplo, ah, eu quero aparecer pra pessoas de 20 a 40 anos que pesquisam sobre emagrecimento. Você faz essa segmentação e anuncia direto pra página de vendas do seu produto, produto que você quer divulgar. Funciona de um jeito bem simples. Mas existem também outras duas estratégias que são mais de longo prazo. Por exemplo, o funil de vendas. O funil de vendas funciona basicamente assim. Pensa como funciona um funil. O funil começa largo e vai afinando pra poder caber na boca de uma garrafa, por exemplo, de alguma coisa que você quer que o líquido escorra. E funciona mais ou menos assim com o tráfego pago. Por exemplo, vamos pensar assim, eu comecei anunciando um vídeo falando sobre emagrecimento. Quem assistiu esse vídeo, eu vou anunciar um ebook meu falando sobre emagrecimento. Quem colocou o e-mail nesse ebook, eu vou anunciar um vídeo meu vendendo meu curso de emagrecimento. Aí que eu vou anunciar pra página do produtor. Em vez de eu fazer só o anúncio direto, eu vou fazer um funil de vendas pra segmentar melhor o meu público e aumentar a conversão dele. Funciona muito bem também. E tem a outra forma que é você trazer o tráfego pras suas redes sociais. Por exemplo, você tem uma página no YouTube. Você faz anúncio dentro do Google, do YouTube, do Facebook, do Instagram, chamando as pessoas para o seu YouTube. Ou você tem uma página no Instagram e faz anúncio no Instagram, no Facebook, no YouTube, em blogs. Você faz anúncio em várias plataformas diferentes, trazendo as pessoas pro seu Instagram. No seu Instagram, você mantém esse público, você esquenta ele. O que é isso, esquentar o público, Lucas? É você pegar um público que te conhece pouco, te viu poucas vezes, e fazer esse público começar a te admirar, começar a gostar de você e confiar em você, pra no futuro comprar um produto seu. Isso que é esquentar o seu público. Então você pega de outras redes sociais, de redes sociais de outras pessoas, e traz pra sua rede social. Esquenta o seu público lá dentro, e em cerca de alguns meses, você vende pra esse público. E fazer isso sempre, público novo chegando, sempre sendo esquentado, tá sempre vendendo. Isso funciona muito bem pra todos os tipos, e quem mais utiliza isso, são as pessoas que fazem lançamentos de produtos. Que aí traz pessoas durante 3, 4 meses, e faz um lançamento enorme. Aí consegue o 6 em 7, que é muito famoso, consegue talvez 7 em 1, 7 em 6. E assim tem um lucro enorme, trazendo público ao longo do tempo. Aproveitando da bola de neve, pode ser o Instagram ou o Facebook. Mas então Lucas, me fala aí, quais você acha que são os principais benefícios do tráfego pago? Primeiro, com toda certeza, ele tem retornos bem rápidos. Retornos muito mais rápidos do que com tráfego orgânico, por exemplo. Se você iniciou um anúncio hoje, e você fizer um trabalho bem feitinho, em poucas horas, você já vai estar vendo seu resultado cair. Às vezes, até em poucos minutos, você já vai estar vendo o retorno. Então, tem um retorno bem rápido e bem legal. Tem também um alcance muito grande. Porque você anuncia pra milhões e milhões de pessoas. Então, muitas pessoas vão ver, talvez não comprem, mas dependendo da estratégia que você utilizar, você vai alcançar 1 milhão de pessoas, mil compram, mas dessa 1 milhão, você faz um remarketing pra elas, e ainda consegue converter mais 5 mil vendas. Isso acontece muito, e vai por mim. Você vai ter um lucro muito grande se você fizer isso. E você também é menos dependente dos algoritmos. Por exemplo, no YouTube, você depende do algoritmo te divulgar, se você não estiver fazendo tráfego pago, você depende dele te divulgar pra outras pessoas verem seu vídeo. No Instagram, a mesma coisa. Só que se você estiver fazendo tráfego pago, você bota o seu dinheiro pro algoritmo te divulgar. Você fica menos dependente dele. Mas tá bom, então me fala quais são as coisas ruins do tráfego pago. A principal de todas, se você não estudar, se você não souber o que tá fazendo, for por impulso, olhar num dia e já querer começar, ter um estudo antes, não desenvolver estratégias, você pode se dar muito mal, e isso pode te custar muito caro. Outra, o medo é bem maior, porque você pode cometer um erro bobo, que às vezes você não vê, se você estiver começando sozinho, não estiver estudando, você pode cometer um erro bobo e custar caro também. Mas então, se você quiser fazer tráfego pago, o que eu recomendo? Você procurar um treinamento, você procurar alguma coisa que vai te ajudar a te dar um norte. Porque se você ficar só no YouTube, vendo vídeos, as coisas, muitas vezes você vai pegar um conteúdo, você vai achar pessoas que te dão um conteúdo mais bagunçado, não te dão um conteúdo certinho, que nenhum treinamento te daria. Então eu recomendo você ir lá e procurar um treinamento, que vai te ajudar muito nisso. O treinamento que eu recomendo, que eu fiz e me ajudou muito, quando eu tava começando no Marketing Digital, ele me ajudou muito com tráfego pago, com tráfego orgânico, nem se fala. Então se você quiser começar a ter resultados de verdade no Marketing Digital, esse treinamento me ajudou muito, ele que me fez alavancar no Marketing Digital, e com certeza vai te ajudar também. Então eu vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você queira conhecer melhor. Ele me ajudou muito, e eu tenho certeza que vai te ajudar também. Mas então falando de tráfego orgânico, quais são as principais formas de tráfego orgânico hoje, Lucas? Sem dúvida é você ter um perfil no Instagram, uma página no Instagram, e um canal no YouTube. Eu vou falar melhorzinho sobre os dois pra você. No Instagram você pode ter um perfil de entretenimento, e você posta coisas engraçadas, atrai um público muito grande, e vende produtos que você é afiliado pelo seu próprio Instagram. Você olha, ah, meu público tem essa idade, meu público é tantos por cento homem, tantos por cento mulher, esse produto encaixa melhor com o meu público. O Instagram disponibiliza tudo isso, todas as informações sobre o seu público. É só você olhar, você fala, ah, esse produto parece que encaixa bastante. Aí quando sua página já for grande, você vai lá e divulga esse produto na sua página. Isso converte muito bem, todas as páginas grandes vivem disso. Mas você pode também ser um perfil de autoridade, você domina muito sobre um nicho de emagrecimento, por exemplo. Aí você vai lá e posta, você posta dicas sobre emagrecimento, dicas de exercício, e cria ou se afilia a algum produto desse nicho, e foca o seu conteúdo nesse nicho, no nicho que você é especialista, e vende sendo uma autoridade no nicho. Ou você também pode ser um perfil de nicho, um perfil em que você não mostra o rosto, mas você é focado nesse nicho, por exemplo, de emagrecimento, e vende produtos de emagrecimento para as pessoas. Você conversa com as pessoas, analisa qual que é o melhor produto para elas, e recomenda esse produto. Funciona muito bem também. E o canal no YouTube, Lucas? Normalmente, canal de autoridade é um dos melhores que tem. Ele converte muito bem, tem uma entrega muito boa. Canal de autoridade funciona muito bem. Funciona do mesmo jeito que o Instagram. Você se posiciona como uma autoridade, e vende um produto desse nicho. Mas você pode também ser um canal de review. Por exemplo, você pega o produto que você se referia, e faz review deles, e posta esse review. Por exemplo, no nicho de culinária. Você comprou um produto sobre culinária. Aí você pega lá e fala sobre esse produto, conta tudo sobre ele, fala da produtora, faz uma análise completa sobre o produto, e recomenda esse produto, deixando seu link na descrição. Isso são canais de review. E também tem uns canais de nicho, que funcionam do mesmo jeito que o de autoridade, só que você não mostra seu rosto. Você normalmente faz vídeos em cartoon, com aquela mãozinha desenhando. Você já deve ter visto canais desses. Você normalmente faz assim, e vende produtos, só que sem mostrar o seu rosto. Sem ter que aparecer. Funciona muito bem também. Ah Lucas, mas e blog, página do Facebook? Calma, eu falei só dos principais. Agora tem os secundários, que não são tão utilizados hoje. Já foram muito mais utilizados no passado. Como por exemplo, ter uma página no Facebook, um perfil no Facebook, você engajar por lá. O Facebook hoje, ele tem uma entrega muito baixa. Por isso que se você estiver começando, é bom sim você ter uma página no Facebook, mas não depender só dela, porque o Facebook está com uma entrega muito baixa. Twitter, mesma coisa. Twitter é muito legal, mas a conversão no Twitter não é tão legal. A conversão é menor que no Instagram, ele tem uma entrega legal sim, mas a conversão não é tão boa. Blog, mesmo esquema. Poucas pessoas veem notícias em blog hoje. As pessoas focam mais no YouTube, preferem ver no YouTube. Então o blog já foi mais utilizado. Hoje em dia não é tanto. Mas então Lucas, fala pra mim, quais são os principais benefícios do tráfego orgânico? Com certeza, no longo prazo ele é necessário. Não tem ninguém que foque estratégia de longo prazo e não utilize tráfego orgânico. Você precisa ter tráfego orgânico pra poder ter uma estratégia de longo prazo bem formada, certinha. O risco monetário, o risco de você perder dinheiro, é bem menor, porque você não precisa investir. Você no máximo pode desperdiçar tempo seu, mas dinheiro diretamente não. E as coisas ruins, Lucas? Você demora muito mais pra ter retorno que o tráfego pago. Você pode demorar vários e vários meses, enquanto no tráfego pago você pode demorar minutos. E é lógico, o alcance é bem menor do que seria no tráfego pago. E ligado a isso, é a dependência de algoritmo. Você fica dependente de um algoritmo, do Instagram, por exemplo, de um algoritmo do YouTube. Isso é um grande problema. Mas então, o que você deve fazer hoje? Sentar, rever esse vídeo várias vezes, se possível, e analisar qual estratégia você acha que vai encaixar melhor com você. Fazendo isso, você decidiu a estratégia? Compre o curso que eu recomendei. Ele tem garantia de 7 dias. Se você não gostar, você pode pedir retorno. Então, define essa estratégia, compre o curso. Se você não gostar, o que não vai acontecer, mas se por um acaso não gostar, pede reembolso. O dinheiro vai voltar pra sua conta normal. Mas acompanhe as estratégias que o Alex for te passando, porque ele montou um cronograma certinho do que você tem que seguir, pra você poder ter um plano de ação e em poucos dias vai começar a ter resultado. Tem um bônus lá, só sua primeira venda, pra você fazer sua primeira venda em horas. Então, já aproveita a oportunidade e desce lá pra você conhecer melhor. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Aqui na tela tem outros dois vídeos pra você assistir. Não esquece de deixar seu like e comentar aqui o que você achou do vídeo. Compartilhe esse vídeo também com algum amigo seu, com algum conhecido seu que está começando o marketing digital que precisa definir sua estratégia melhor. Não se esqueça de deixar seu like não. Até uma próxima e valeu!